Olá Filmmakers, eu sou o Bruno Baltarejo, instrutor certificado Adobe Video Especialista e bem-vindo à série de aulas Premiere Pro. Nesse playlist de aulas vocês vão ver todas as aulas que tem no meu canal com diversos temas sobre o Premiere Pro, temas como organização e fluxo de edição, conceitos básicos do software, tratamento de cor, composição, ajustes de áudio, efeitos e transições, exportação, dicas de mercado e muito mais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de acessar o portal da TreinaWeb para conhecer os cursos completos. Bons estudos!